Música Durante a amamentação, a mulher deve evitar o consumo de alimentos como bebidas alcoólicas e café, em excesso, vírgula, jaqueza, o S, o B, S, T, A, acento, circunflexo, L, C, I, A, S, Q, U, E, podem passar para o leite materno e prejudicar a exalda do bebê. Música A alimentação da mãe durante a amamentação não deve ser especial, massa invariada, vírgula, equilibrada e saudável, vírgula, no entanto, E, P, R, C, I, S, O, B, S, E, R, V, A, R, S, E, O, B, B, E, acento, circunflexo, S, N, T, S, O, acento agudo, L, I, C, A, S, O, C, H, O, R, A, M, A, I, S, A, P, O, acento agudo, S, A, M, A, T, U, S, O, N, S, U, M, I, R. Alguns alimentos como leite e derivados, vírgula, um endome camarão, vírgula, pois o intestino do bebê ainda está em formação e poderia agir com crises alérgicas ou dificuldade na digestão. Música Saiba mais sobre como deve ser alimentação da mãe durante a amamentação. A-L-I-M-N-T-O-S, Q, A, E, D, A, V, E, M, S, E, R, E, R, E, V, I, T, A, D, O, S, os alimentios que devem ser evitados durante o período de amamentação. 1, 2, 1 A-C, F, A, 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 S, A, G, O, E, O, 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 O Principal Alimento que deve ser retirado da dieta durante a amamentação. Usam as bebidas alcoólicas, já que o álcool passar rapidamente é para o leite materno, de M-O-D-O-Q-U-E-A-P-O a cento agudo se 30 a 60 minutos, o leite possui a mesma quantidade de álcool que o organismo. Além disso, o álcool reduz a absorção de nutrientes no intestino da maniquezão necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Quando o álcool passar para o leite materno é ingerido pelo bebê, poder causar sonolência e irritabilidade, podendo afetar o sistema nervoso. Além disso, o organismo do bebê não elimina tão facilmente o álcool do organismo como acontece em um organismo adulto. No caso de consumi-lo, deve ser RPNAS um bebida e o deve ser SPRAR 2 a 3 horas para amamentar novamente. Por isso, caso a mulher deseje ingerir bebida alcoólica, é recomendado que antes tire o leite e armazen ou ingira a bebida ADP-O-I-S-D-E-A-M-A-M-N-T-A-R-P-O-R-A-Q-U-E-O-R-G-A-N-I-S-M-I-O-D A mulher tenha tempo suficiente para eliminar o álcool. 2. A SPRT-A-M-L-A-Spartame é uma doce anti-artificial que é parecer não exerceguro durante a gravidez e a amamentação, embora não esteja comprovada a relação entre a aspartame e a amamentação, o zero consumo deve ser evitado. 3. Além disso, também não é necessário evitar produtos industrializados que contenham ameducorantes em sua composição, sendo necessário verificar a lista de ingredientes do produto antes de consumi-lo. 4. A melhor é escolher para substituir o açúcar e usar uma doce anti-natural proveniente de uma planta chamada estévia, sendo o seu consumo permitido em todas as fases da vida. 5. Saiba como escolher o melhor adoçante e ponto A-L-I-M-N-T-O-S-P-A-R-A-C-O-N-S-U-M-I-R-C-O-M-M-O-D-E-R-A-C-C-D-I-L-A-T-O-O-S-S-E-G-U-I-N-T-E-S-A-L-I-M-N-T-O-S devem ser consumidos com moderação durante a amamentação. 2.1 2.1 3. Acento agudo 3. Os alimentos ricos em cafeína, como café, refrigerantes de cola, energéticos, chá verde, chá mate, chá preto, devem ser consumidos em pequenas quantidades, pois a cafeína é uma estimulante que pode deixar o bebê mais irritado e com dificuldade para dormir. 3. A recomendação é para tomar no máximo duas xícaras de café, ou que o E-E-Q-U-I-V-A-L-E-A-200-M-E-L de cafeína, ou também se pode optar pelo café descafeinado. 2. A-L-I-M-N-T-O-S-Q-A-S-A-O-S-A-M-G-A-S-E-S. 3. Alimentos como feijão, brócolis, couve-flor, repolho, ovo, alho, cebola, pimenta e batata doce também devem ser consumidos com moderação porque podem causar gases no bebê, aumentando o uso às cólicas e dificultando o uso à alimentação. 3. A-L-I-M-N-T-O-S-Q-A-S-A-O-S-A-M-A-L-E-R-G-A-N. Alguns alimentos tendem a causar mais alergia e podem provocar sintomas no bebê como VI, hermelhidão na pele, coceira, eczema, prisão de ventre ou diarreia. 4. Se estiverem ligados à alimentação, dev-o-b-s-e-r-v-a-r-o-q-u-e-f-o-i-c-o-n-s-u-e-m-i-d-o-d-e-6 a 8 horas antes de dar o peito para o bebê. 5. É importante que a mulher esteja atenta principalmente. 6. O que você quer ingerir ao mundo? 7. Cuísem desalimentar-se-alimentos 8. Leite e derivados. 9. Soja. 8. Farinha de trigo. 9. Ovos. 9. Frutos secos. 10. Mendoa e meia, castanha. 10. Milho e xarope de milho. 11. Sendo este o último mito em contihado como ingrediente de produtos industrializados. 11. Podendo ser identificado na tabela nutricional. Tá abert peine. Se a mulher acreditar que qualquer um desses alimentos esteja causando alergia, deve eliminar a ilodidade e elevar o bebê ao pediatra, já que existem diversos motivos que podem causar alergia na pele do bebê, além dos aumentos, como por exemplo a proteína do leite da vaca. 4. A L G U N S T I P O S D E P E I X E E M A R I S C O S principalmente aquelas que possuem um maltoteor de mercurio podem representar um risco para o sistema nervoso em formação do bebê. 5. A L G U N S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S T I P O S Legenda Adriana Zanotto